Bom, assim ó, ontem foi dia das crianças, certo? Muito bem. E uma fatalidade aconteceu no sudoeste do estado. A Roberta Cunha vem ao vivo aqui na tela do nosso programa para trazer as informações ao vivo sobre o que andou acontecendo. Tá ok com a Roberta Cunha? Vamos lá. Roberta, boa tarde pra você, ótima terça-feira, está aí no centro da cidade de Cascavel. Então, conta pra gente aí o que andou acontecendo lá no sudoeste. Boa tarde, Paranga, pra você e todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Olha, gente, essa terça-feira, pós-Dia das Crianças, com uma notícia triste, viu? Isso porque na cidade de São João, lá no sudoeste, uma criança morreu afogada em uma piscina em pleno dia das crianças. Isso aconteceu ontem à tarde, por volta das 16 horas. A família encontrou essa criança afogada na piscina da casa da própria família mesmo. Essa criança chegou a ser socorrida, levada até o pronto atendimento da cidade, mas aí já chegou sem vida e nada pôde ser feito. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pato Branco, Paranga. A família encontrou o Instituto Médico Legal de Pato Branco.